Onde é por pandeiros? Oh, boa! Toma da mão! Aquele! Aquele neguinho que acaba! É! Assupinhando o vento... Oi! Muda aqui o paraíso! Aquele neguinho! Aquele neguinho que acaba! Assupinhando o vento de São Paulo O planeta é ferido noel Foi assim que se transforma Só os pandeiros! Só os pandeiros! Olha aí! Escrever a minha luz de palma da mão! Vamos em pandeiros! Vamos em pandeiros! Vai! Mais uma vez! Muito obrigado! Vai! Eu mais uma vez!